Bom, na minha apresentação eu falei um pouco sobre a necessidade do Brasil expandir mais acordos internacionais, não só os acordos de livre comércio, que foram mencionados várias vezes pelos outros participantes, mas também acordos que são mais pontuais, mas são extremamente relevantes para alguns setores da economia brasileira. Eu citei, por exemplo, os acordos de bitributação, o Brasil tem poucos e antigos. Eu citei os acordos de investimento, o que o Brasil não assinou nenhum ainda, os acordos na área, por exemplo, de serviços, que são novo domínio do comércio internacional, principalmente considerando a consolidação internacional de cadeias de valor e a necessidade de uma integração maior da economia brasileira no mercado internacional. O Brasil tem uma participação pequena no comércio internacional, de um lado, e o comércio internacional tem uma participação pequena no Brasil. Na realidade, as importações são só 13% do PIB brasileiro, o que é muito menor do que outros países no mesmo grau de desenvolvimento.